Há 10 anos, promovendo a leitura e a cultura em Caixara, o Grupo Atitude promoveu esta semana várias atividades em homenagem ao Dia Nacional do Livro Infantil. Durante todo o dia foram feitos mutirão de empréstimo de livros, visitação de escolas e apresentações artísticas, além da inauguração da nova Casa da Leitura. Carla Batista, nossa repórter, esteve por lá. Uma pequena cidade de pouco mais de 7.500 habitantes ensina que mudança começa com uma atitude. Isso mesmo, atitude. Foi isso que Jocelino Tomás de Lima, técnico-judiciário, teve há 10 anos, lutar por uma cidade-leitura. Surgiu exatamente de uma indignação minha na época, em 2005, com não estar vendo ser dada a devida atenção à questão da leitura aqui na cidade. A bioteca pública estava desativada e eu era coordenador da secretaria, tinha essa bandeira e não consegui, pela via governamental, levar isso à frente. Então, depois, não sendo mais coordenador, decidi, junto com amigos, que era uma atitude minha, mas que sozinho não iria tão longe. Então, tem que ser um grupo atitude. Grupo esse, formado no início por 16 voluntários, que hasteando a bandeira por uma revolução educacional-cultural, criou a primeira biblioteca de Caixara nessa pequena casa. Eu leio bastante. A leitura, já aprendi isso aqui como voluntário, que a leitura pode mudar o mundo. Sempre vim aqui pegar livros daqui e saio trocando, de casa em casa. Hoje mesmo, eu estava pensando em pegar o livro, só que eu fiz, ai, ainda estou lendo outro e não sei qual... Entendeu? Aí fica difícil. Você está lendo dois e não sabe qual ler. Eu soube que você é uma das que mais lê aqui, é isso? É, é verdade. Todo dia. Quando eu acabo de ler um, eu pego o outro. Quando eu estou cansada, eu deixo. Aí, outro dia, eu venho pegar... Eu conheci o grupo atitude através do programa Sem Fronteiras da Poetisa Marisa Alverga, quando o Jocelino esteve a primeira vez dando uma entrevista. E eu me encantei. Imediatamente, telefonei para a emissora e me coloquei à discussão do grupo. E depois fui convidado para fazer uma oficina na qualidade de pesquisador de literatura de cordel. Fiz uma oficina com os professores, como trabalhar a literatura de cordel na sala de aula. E fui ajudando. Descobrindo os concursos que o grupo poderia participar, fazendo doações de livros. A primeira vez que eu vi Jocelino foi no meu programa, eu tenho um programa de rádio, que já está entrando para 10 anos. É um programa cultural, totalmente cultural. E Jocelino me apareceu do nada para falar sobre o projeto. E aí a gente se apaixonou um pelo outro e tudo que ele faz, eu estou presente. E a senhora é colaboradora? Com certeza. Ao longo desses anos, aquele espaço já não cabia mais. Foi aí que o projeto cresceu, dando surgimento a outros projetos paralelos, como a criação de mais duas bibliotecas e o Escola Leitura. Tem transformado a vida de algumas pessoas naturalmente da cidade, né? Com certeza. A gente viu aí, né, tanto o aumento de pessoas com hábitos da leitura, como também aprovações de vestibulares, pessoas mais envolvidas com teatro, mais envolvidas com desenho, a história da cidade sendo resgatada. A gente conseguiu uma parceria com a lanchonete local e lá implantamos a lanchoteca, que é um ambiente de lanches e leitura. Depois, em busca de outro espaço para atingir outros pontos da cidade, a gente fez uma parceria com a Associação Beneficiente e implantamos novos horizontes. Então são três bibliotecas envolvendo cerca de 50 voluntários atualmente. À medida que se consolidava, leitores foram abraçando a causa e se tornando voluntários dessa empreitada. Sou voluntário há quase um ano, aliás. Bastante importante essa questão do voluntariado. O voluntariado atrai bastante atenção na nossa cidade. Hoje tem vários voluntários novatos e isso mostra que a leitura verdadeiramente está influenciando na vida dos jovens e das crianças. Está transformando a vida de Caissara. Eu diria que o trabalho do grupo é um trabalho máscara cultural, um trabalho social, né? Que envolve, de maneira geral, a sociedade de Caissara, os jovens, as crianças, professores. Com um acervo composto de cerca de 10 mil livros, as bibliotecas chegam a emprestar uma média de 800 livros por mês. Uma iniciativa bastante plausível do grupo também é redescobrir e apresentar à população filhos de Caissara que ganharam o mundo com sua arte. A exemplo do ator Rafael de Carvalho, o artista plástico Hermano José e o maestro Joaquim Pereira. Rafael passou por 34 filmes, 5 novelas, novelas como Saramandaia, Bem Amado, Gabriela, antológicas, aí filmes como Macunaíma, Terra em Trânsito, Ele não usa um black tie, atuou em Chico City junto com Chico Anísio, né? Teve, na verdade, atuações com várias gerações de humoristas, né? Desde Procópio Ferreira, Anquito, Oscarito, Renato Aragão. No final do ano passado, o reconhecimento pelo esforço e Militância por uma Cidade Leitura. O grupo Atitude concorreu com quase mil projetos de todo o país na categoria Promotor de Leitura e arrebatou o primeiro lugar do Prêmio Viva Leitura. O Prêmio Viva Leitura, né? Ele é o prêmio de iniciativa de leitura de maior repercussão, né? Desde 2006, é da OEI, é o Ressorto dos Estados Ibero-Americanos. É uma emoção demais, né? Realmente é um presente de 10 anos de reconhecimento. Para a gente, depois de 10 anos, chegar no nosso melhor momento, nossa melhor forma. A gente está hoje com um grupo maior de voluntários, está hoje com recursos, podemos reverter aí um acervo bem melhor, uma estrutura melhor. Graças ao sonho de Jocelino, enquanto cidadão de fazer nascer uma Cidade Leitura, hoje muitos sonham com ele essa história, que passa a ser escrita nas páginas da Memória Cultural da Paraíba. Mandar um recado aqui agora, para que leia cultura, leia tudo, leia transforma a vida de uma pessoa. O futuro depende da leitura.